Bom dia, galera! Cadê o meu tostão? Cadê o meu tostão? Olha aí, negado! Aqui é o figório vivo da gosto, só carne da hora, olha aí, ó! Cuida, é show, papai! Tamo junto e misturado! Só carne quente, olha aí, ó! Tamo aqui no coração de Itapipoca, aqui, ó! Só a galera aqui, ó! Show, papai! Bota quente, tamo junto e misturado! Queria a mochila? 50 reais pra ti! Bota quente, figório! Tamo na bola, hein, pra mim! Quilão, olha aí, ó! Cadê o tostão pra mostrar uma coisa dessa linda aqui, ó! Só carne quente da hora! Diretamente do figório do quilão, ó! Já começou a promoção no dia das mães, já! Começou a promoção no dia das mães! Compra 100 reais, paga 90! Figorífico, aqui, ó! Batendo o recorde de vento na cidade de Itapipoca! Até maio! Cuida! É show, papai! Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil! Diretamente aqui no coração de Itapipoca! Show, 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 show! Quilão! Promoção espetacular! Bom dia a todos! É show, papai! Tamo junto e misturado!